Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta segunda-feira já está no ar. O preço do gás de cozinha aumentou. É o segundo reajuste em menos de 5 meses. Quem precisou comprar uma botija nesse fim de semana já sentiu a diferença no preço. Para as donas de casa, comerciantes e até empresários, o preço do gás de cozinha tem se tornado vilão nos últimos meses. O último reajuste foi no dia 5 de fevereiro, há três meses, quando o valor do gás teve 2% de aumento. De acordo com o Sim de Gás, o reajuste de preço vai oscilar entre 3,3% e 3,6% de acordo com o polo de suprimento. A botija de 13 quilos, que custava R$ 75,00, vai passar a custar R$ 80,00. Em todo o país, o aumento passa a vigorar a partir desse domingo, dia 5 de maio. Este dono de distribuidora também sentiu as consequências. A tendência é que toda vez a pessoa tente economizar, porque vai onerando, né? E principalmente quem mais consome, que são os pessoal de baixa renda, né? O pessoal de baixo poder aquisitivo. E quem trabalha no ramo de alimentos também sente o reajuste do gás. Se a gente aumenta para o consumidor final, caem as vendas, os clientes reclamam. Então, para isso não acontecer, que já é tão difícil conquistar o cliente, o que a gente faz? Assume sozinho esse prejuízo. De acordo com o Sim de Gás, a nova política da estatal é reajustar o valor do gás a cada três meses. 120 quilos de pirarucu fresco e salgado, sem documento de origem, foram apreendidos pelo Batalhão Ambiental neste domingo, durante uma fiscalização na Feira da Panaí. O produto estava sem o lacre e foi encontrado em duas freezers. Algumas mantas estavam com tamanho inferior ao permitido. O responsável informou não ter nenhum documento do tipo do peixe. Ele foi encaminhado para o primeiro DIP. Em Brasília, uma comissão especial deve discutir a reforma da Previdência amanhã. As primeiras reuniões acontecem junto à equipe econômica do governo. Messias é ambulante e vive há anos na informalidade. É vendendo o din-din que ele tira o sustento da família e se diz preocupado com o futuro e com a aposentadoria. 400 reais não dá para nada, né? O que vai fazer com 400 reais que tem uma família que paga aluguel? E aí tem que procurar uma melhora, né? Para ver se ganha mais. A reforma da Previdência é o assunto mais discutido entre os brasileiros. A previsão dos parlamentares é que a proposta de emenda à Constituição seja votada até o mês de julho. Até lá, estão previstas 11 audiências públicas, onde serão ouvidos representantes de associações corporativas, técnicos e acadêmicos. A primeira reunião da comissão deve acontecer já na próxima terça-feira. O cronograma de trabalho será apresentado aos 25 coordenadores de partidos que fazem parte do colegiado. A intenção é ouvir em audiências públicas a equipe econômica do governo. É o que espera o presidente da comissão especial, o deputado Marcelo Ramos. O parlamentar do PR Amazonas irá conduzir o discurso na Câmara. Transparência, diálogo democrático, ouvir as entidades representativas dos segmentos que serão impactados pela reforma, diálogo fraterno com a oposição. Eu reuni alguns líderes da oposição, me comprometi de terça-feira agora participar da reunião da minoria, que é a oposição na Câmara dos Deputados, para firmar compromissos de um andamento transparente, tranquilo e democrático. Uma das pautas a ser discutida é a garantia de privilégios para determinadas categorias, em detrimento de outras, como, por exemplo, militares das Forças Armadas. Eu acho que seria um pouco injusto com a classe baixa e a média, para ter só uma classe de uma hierarquia superior, recebendo esses privilégios, só ela mesma. Outro alvo das críticas é a inconstância no discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, o que pode atrasar o andamento das discussões no plenário da Câmara. Cada vez que ele sugere retirar alguma coisa, ele dá um sinal para a Câmara retirar outra. E o resultado disso pode ser a desidratação da proposta. Começou hoje as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo é até o dia 17 de maio. A taxa de inscrição custa R$ 85,00 e podem ser pagas em agências bancárias, casas lotéricas e correios. Mesmo quem obteve a isenção desse pagamento precisa se inscrever. E é só acessar o site oficial do Enem. As provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. A seguir, Vasco da Gama e Corinthians empatam no Brasileirão na Arena da Amazônia. Mais de 25 mil torcedores que foram prestigiar o jogo. É daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí